Vocês não me devem desculpas, não. Fizeram aquilo que achavam certo pra defender a filha de vocês. Não, não é verdade, Guilherme. Com ansiedade de proteger a minha filha, eu acabei julgando e condenando a sua por antecipação. Mas o Mauro me fez ver que nessas horas a gente tem que somar forças e não dividir. É isso aí. Olha, nós três juntos vamos encontrar uma solução. Ah, eu já sei até onde que eu vou pedir reforço, Fernandinho Chalfon. Ele é a namorada da Norma Jean, Guilherme. É jovem, né? Fala a mesma língua das meninas. A Katia acha que pode funcionar. Qual é a tua, meu irmão? Ameaçando a gente, você não vai conseguir nada. Hum, olha só quem chegou. É o russiceiro decemido. Aqui, ó. Foco aqui na diretora, que ela vai falar uma coisa muito importante. Vocês vão fazer um vídeo e não uma guerra, ok? Obrigada. Gente, vocês podem se matar, vocês podem se bater. Agora tomem cuidado com o figurino. Galera, a gente nem bombou e vocês já estão dando defeito? Qual foi? É, gente. Briga só enfraquece a banda, né? Por mim, se o Caio quiser sair da banda, pode ficar à vontade. É o que você mais quer, né, Lex? É o que todo mundo quer. O quê? Chega! Chega! Ninguém vai sair da banda. A gente vai ter que se entender. Que saco! É, é isso mesmo, entendeu? E eu como diretora, eu vou dar um piti de diretor aqui, entendeu? Eu vou acabar com tudo. É isso que vocês querem? Boa, Domininhas. Gente, imagina só vocês quebrando o pau no meio do caldeirão do Hulk. Mico em rede nacional, gente. Não, não, não. Se depender de mim, acabou a briga. Acabou pra você? Não, mas eu não sou nenhum encrequeiro profissional, não, meu Deus do céu. Eu só tô aqui dando meu ponto de vista, gente. Cara, o negócio é o seguinte. Nós somos uma banda. Então nada mais justo do que tocar uma música da banda. Você não pode ser estrela sempre. Então tá bom. Já que a banda toda quer. Os que não fazem nada aqui querem também, ok. A gente toca uma música da banda. Agora, se der errado o que eu falei. Oh, nasceu a criança. Obrigada, senhor. Vamos começar? Vamos gravar? Vamos lá, vamos lá. Já gravaram? Começou? Vai começar agora. Vamos lá, sou diretora. Calma, me respeitando. Libera o sério. Vamos lá. Então, Fernandinho, nós só queremos que você fique atento à Normadinha. Só isso. E por tabela, minha filha, a Velidiana. Qualquer movimento estranho, qualquer coisa fora do normal que você perceber, nos avise e a gente toma providências necessárias. Onde? Não sei, não. Não sei, não, sabe? Esse negócio de espionagem, sabe? Mó roubada e a Normadinha pode ficar chateada comigo. Sabe, ela também não tá me dando muita bola. Então, não sei, sabe? Não sei. Assim que tudo isso passar, ela vai vir correndo pra você. Tenho certeza. Sério, é? Mas só se você topar o trato. Feito. Tá. Tá bom, eu topo. Eu topo. Eu vou ficar de olho nela, assim. Tá bom, eu topo. Tá bom, eu topo. Eu topo muito nesse vídeo. Dá uma caprichada, tá? Pelo Alexzinho, tá? Domingos, pensa que isso é o nosso futuro. Tá, galera? Gente, tranquilo. Diretora, blogueira e jornalista. Uou! Olha, falando sério, eu vejo um futuro glorioso pra vocês. Eu também vejo. Resumindo, sucesso. Aqui vamos nós. Toca aqui. Deixa o som. Marina, Marina, você não tem noção do que acabou de acontecer. Ai, Blingas, fala. Que agitação é essa? Assim, você vai me matar, de curiosidade. Não. Não, quem quase morreu fui eu, amiga. Mas foi do coração. Só mais um minutinho. Ainda tem alguém aí? Tem. Tem sim. E eu tô aqui com a pessoa que vocês queriam falar. Ah, só, só mais um minutinho. Quem é? Quem é que quer falar comigo? Alô? Você que é a filha do doutor João e da mulher dele, Iracema? Só. Só eu, sim. Aconteceu alguma coisa com eles? Eles foram resgatados. Estão aqui com a gente. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, amiga. Será? Será que eu posso falar com eles, por favor? Nenhum dos dois pode falar agora. Estão recebendo cuidados médicos. Cuidados médicos? Por quê? Eles estão machucados? É muito grave? Tá tudo sob controle. Não se preocupe, não. Tanto é que estão fazendo contato. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Finalmente. Obrigada.